Olá amigo do Manto Juventino, estamos no estádio Conde Rodolfo Crespi para a nona rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2022. O Juventus chega para esta partida no G8, na 5ª colocação. Após o início brilhante com 4 vitórias, a equipe da Moca somou apenas 1 ponto nas 4 últimas rodadas. Em busca da reabilitação, o professor Tuca Guimarães poderá contar com o zagueiro titular, Gabriel Cividini, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Hoje enfrentamos a Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarence, fundada em 1910, campeão paulista da Série A3 em 2020. Até o início desta rodada, o Velo Clube ocupa a 6ª colocação no campeonato, com a mesma pontuação do Juventus, ficando atrás nos critérios de desempate. É um adversário muito aguerrido jogando fora dos seus domínios, com 2 empates e 1 vitória. Após o revés na última partida, o Juventus vem a campo com uma formação diferente. Élder entra na lateral direita, Maurício entra na zaga e no ataque nós temos a presença do Maçom, Dudu e Bruno Nunes. Antes do início da partida, uma chuva muito forte cai na Javari, deixando várias poças d'água e o gramado muito pesado. O Juventus inicia melhor a partida, mas sofre um gol após uma falha do zagueiro Gabriel Cividini. O recuo de bola, rasteira, ao goleiro, em um campo alagado, é sempre um grande perigo. Uma besteira tamanha do Gabriel Cividini foi recuar para o André Dias. Compre molhado, a bola parou na poça. Chegou primeiro um jogador do Velo Clube, tirou de André Dias e bateu para o gol. O campo pesado dificultou muito a atuação dos jogadores leves, os atacantes formados na base juventina, Maçom e Dudu. Os Juventus, ao longo da segunda etapa, promovem a entrada de vários jogadores, mas que acabam esbarrando na boa formação tática defensiva da equipe do Velo Clube, treinada pelo ex-técnico juventino, Fael Jr. Em um contra-ataque, o Velo Clube faz o seu segundo gol, após uma boa jogada de Filipinho, que fez uma excelente partida. Os dois gols do Velo Clube foram marcados pelo atacante Zé Andrade, que no ano passado vestia a camisa Grenat. Com esta derrota em casa, o Juventus aumenta a sua série negativa. Nas últimas cinco partidas, fez apenas um único ponto. Ainda permanece no G8, na oitava colocação, mas já vê muito ameaçada a sua posição no campeonato, podendo inclusive, na próxima rodada, já sair do grupo de classificação à próxima fase. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.